Olá, sou eu, Kaya, e hoje vamos, na verdade, continuar a parte do Hostinger. No caso, nós temos já, ainda não instalamos o WordPress, e agora vamos instalar. Na verdade, só falta isso e mais uma coisinha para a gente começar a mexer no site completamente. Aqui ele já me avisou, depois de uma hora mais ou menos, que a conta foi criada e eu já tenho acesso ao empresariosdesigners.tk Agora, a gente vai instalar o WordPress. Então vamos aqui em Hospedagem, Designer. Vamos aqui em Website, Hospedagem, Website e Auto-instalador. Vou aqui, procuro o WordPress. Já está nos primeiros ali. Aqui é o URL do site, continua do mesmo jeito. Aqui é a língua, vocês colocam em Português. Aqui é o acesso, tá? Empresa Designer. Eu vou deixar assim, colocar uma senha. Esse aqui é o título do site, Designer Gráfico Agora. E a tagline, Designer Gráfico Prática. Aguarde um pouco, pode demorar, dependendo do computador, internet, etc. Foi enviado. Agora vamos aqui no Website. E vou no Auto-instalador. Vamos ver se já foi. Vamos agora no Site. E aqui está o meu Site. Para eu acessar, eu vou usar esse aqui. Para acessar a parte de modificações, etc. Eu coloco uma barra. WB Admin Bar. Vamos Enter. E aqui, eu vou colocar o meu Logo. Empresa Designer. E a minha empresa, minha senha. Login. E pronto. Ele já me pergunta se eu quero atualizar, tá? Aqui, já me dá algumas opções. Se quiser, pode atualizar aqui o Windows. Tá? Então, essa foi a aula de instalação. Depois, nós vamos ver outro programa. Que é, no caso, para a gente guardar nossos dados, etc. É isso aí, eu vou usar todos nós. Espeghani, tchau. E pq Esthm, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau. Se eu quero que oligtBar 게임 com o meuinceário, o meu de souvent rolado agora que sabe de a priorização, A CIDADE NO BRASIL